Nesta vez, uma vez e três Porque não quer dizer que eu creio Que não quer dizer que eu sei Existimos em GABA me reinfondo Aí eu amo-te da minha filha Criança e Freddie, AdWishmash some nantes Pompompolo Aigua香港 ojo Sa์!! Pedra de todo Belo Hembrado De dwa Na200 Emberstro Hey Que Home D り D foco ele está de uma ser por si 15 na a e da Vigila Nigerê Naigigo desete Koroste toye kotoe Kata moż Idambete Brrrrr Ba 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 La Mega Sedi We sedé La Mega Amade Sede We sedé Sede Sede Ba 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 Amade Sede Brrr Ba Amade Sede Amadezade Alamekanya sedi kuesete Amadezade Wadesde Sedi kuesete Amadezade Alamekanya sedi kuesete Alamekanya sedi desede Amadezlede wadesde Gidsega mamogudu Galonga jinyo Waganapanche Koti polo Mute falsena Uworo ko Angana nongo nenge galonga kolok Angata kolodi fasa Kuladangkene ka Angchi bere la nikla babache Angchi bere la nikla babache Angchi bere la galotida Kuma mibida galotida de Kuma mibida galotida de Kuma mibida galotida Niche warabe dinu yawe na meti Jisantan naidang Siki dowudigi Wiganan naidaw kiri dowudigi Widuna jaya 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 Soko 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 Alamekanya sedi kuesete Alamekanya amadezede Alamekanya amadezede Alamek palmermadezede Alamek Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri